Na segunda-feira, nós mostramos aqui no Bom Dia, Piauí, um duplo homicídio na zona rural de Bom Princípio, no norte do estado. Ontem, o suspeito de matar pai e filho por causa de um gado se apresentou à polícia. José Carlos da Silva se apresentou no fim da tarde dessa quarta-feira à delegacia de Buritidos Lopes, que investiga o caso. Ao chegar, o suspeito foi preso. A polícia já tinha um mandado de prisão preventiva. O homem estava foragido desde a tarde de domingo. Desde o momento que a gente teve conhecimento do crime, nós realmente caímos em campo. Ficamos vários dias procurando ele, sempre no rastro dele, até que finalmente a gente conseguiu identificar o local que ele estava. Mas era uma mata fechada de difícil acesso. E por ele ser já da região, ele tinha conhecimento de como andar nessa mata, ele conseguiu se alimentar e tudo. Mas era impossível eu conseguir contato com ele, eu conseguir realizar a prisão do jeito que estava. Após ser preso, José Carlos assumiu ter matado a tiros Leôncio Alves da Silva, de 73 anos, e Antônio Francisco de Souza Silva, de 37 anos. O crime aconteceu no povoado Mundo Novo, zona rural de Bom Princípio do Piauí, região norte do estado. A motivação do crime, segundo esses dois homens que presenciaram o duplo homicídio, teria sido um gado que invadiu o terreno de José Carlos e destruiu parte de uma plantação. Antônio Eudes é filho de uma das vítimas e irmão da outra. No dia do crime, ele conversou com a nossa equipe. Nós tivemos notícia que tinha uma das nossas vacas na roça dele, ele mandou avisar. Cheguemos aqui, ele chegou também e não aceitou nós nem pisar dentro do terreno dele. E aí já foi ameaçando que tinha que pagar primeiro o estrago que a vaca fez. Mas nessa hora não tinha vaca nem nada, nós queríamos ver primeiro a vaca para ver se era a nossa vaca. Na delegacia, José Carlos deu outra versão e disse que já vinha sendo ameaçado. Ele alegou legítima defesa. Eles partiram para cima de mim para me matar, eu me defendi. Eles disseram que o senhor já foi para lá determinado a matar eles. Não, eles foram determinados a me matar, quer dizer, uma alta quantidade de pessoas. E quantos? Quatro. Segundo a polícia, dias antes de cometer o crime, o acusado procurou a delegacia de polícia civil de Buriti dos Lopes para registrar um boletim de ocorrência informando a confusão por causa de gado na zona rural de Bom Princípio do Piauí. Porém, ele não quis citar nomes para que a delegada pudesse resolver a questão. Na quinta-feira, ele esteve lá na delegacia, eu estava presente no momento, e ele relatou para um agente que me passou na mesma hora a situação dele. Relatando que teria um gado que teria entrado na propriedade dele e estava destruindo a plantação, estava destruindo tudo que ele tinha feito lá de pasto. E aí eu até repassei essa situação para a gente, falei para a gente, olha, pois pede a ele o nome da pessoa que é o dono do gado que eu vou mandar chamar aqui e a gente vai que vai sair e vamos resolver. Agora, José Carlos será encaminhado para a Penitenciária Mista de Parnaíba. A Penitenciária Mista de Parnaíba